Música Mano, segundo dia, cara de morto já Mas vamos comer, infelizmente Tô chateado, não tem bacon Qual a sua sensação por não ter bacon? Tristeza total, velho Tristeza total por não ter bacon Mas a gente come a parte salgada e depois come a parte doce São oito Que horas são mesmo? Umas nove horas? Não, oito e meia, nem isso Umas oito e pouquinho ainda E vamos lá que ainda tem o dia inteiro hoje Vou comer, falou pra vocês Fala galera, o próprio Stone agora com essa galera Mózona aqui Porra, o tamanho do mundo Checker, o que você acha da gente fazer um Um game play de sunga? Vai ter que censurar porque eu fico ereto Vai ficar ereto Mano, a gente tá pensando em fazer um game play de sunga Se rolar a gente vai fazer uma live pra vocês Tem que ser depois de meia noite De preferência um do lado do outro Mano, a gente tá muito descansado Não dá nem pra usar sunga Eu não tô não Não tá? Não Mano, ó um bordo saudável O dia que a brisa de lançar o mapa do Rio de Janeiro Todo mundo de sunga Tem que ter skin de sunga De sunga com camisa do Flamengo Só de skin de praia Fala galera, agora aqui dentro mais uma vez no segundo dia de Blizzcon No dia 5 E a gente já tirou a foto Agora a gente vai se dirigir pra arena de Overwatch Que vai rolar às 10 horas agora da manhã A disputa de terceiro lugar E logo depois vai ter o pré-show das finais E as finais Velho, eu tô muito ansioso pra ver porque a arena tá realmente incrível Provavelmente vocês já devem ter visto alguns takes que eu mostrei pra vocês Nos outros vídeos Mas eu vou gravar novamente Principalmente as finais Um pouco do pré-show pra vocês verem o que vai rolar E vamos lá, vamos lá Tá incrível aqui, velho O prédio é muito bonito Tem três andares Como vocês devem estar sabendo E eu tenho que mostrar a arena de StarCraft ainda Que eu falei que eu ia mostrar Não mostrei Eu quero ir lá Porque dizem que tá fantástico Tá gigantesco Eu espero que a Overwatch chegue ao nível do StarCraft Pelo menos nessa parte de infraestrutura Que a Blizzard tá fazendo Então vamos lá Daqui a pouco eu volto com vocês, valeu Tchau 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 A gente vai fazer isso, a gente vai chegar ao ponto de volta de volta A gente vai dar uma volta, ver o que faz A gente precisa ainda testar a sombra Que a gente não testou Teve ontem pra testar, mas não deu tempo A gente tá no segundo dia já, então é o último dia É a nossa chance Fala galera, a gente teve uma sessão de perguntas e respostas Com o desenvolvedor do Overwatch Infelizmente a gente acabou de perder a final Da Copa do Mundo A gente chegou no finalzinho A Coreia passou o rodo 3x0 na Rússia Então é isso, a Coreia é campeã E a gente tá vindo aqui de fora Porque a gente nem chegou na arena A gente tava passando pra ir pra arena E a gente viu aqui Mas muito bem, a gente pode ver a estátua ali atrás Animal E é isso então Vou tentar testar a sombra ainda Que meu Deus, até agora não testei E vou dar um pulinho no hotel primeiro Fala galera, a gente tá dando uma volta aqui O evento infelizmente tá acabando já O segundo dia Então É, tudo que é bom acaba Infelizmente Mas eu como eu falei ainda Eu não fui na arena de StarCraft Eu falei que eu ia mostrar pra vocês Que eu tô indo pra lá Eu espero que esteja aberto ainda É, eu pretendo hoje ainda gravar uns unboxings Lá no hotel E amanhã vou ficar praticamente o dia inteiro viajando E vou tentar gravar alguns takes da viagem também Se puder Eu espero que tenha tudo certo Espero que dê pra levar tudo que eu comprei Eu comprei um monitor Tô preocupado com o monitor Porque eu vou ter que despachar Sem mala, sem nada Vou ter que colocar, sei lá Uma etiqueta de frágil Vou conversar lá na hora do despacho E ver o que vai rolar E vou aproveitar as últimas horas De BlizzCon, na verdade E ver o que a gente pode fazer Ainda com tudo isso que tá atrás de mim Galera, então É assim que eu tiver mais novidades Eu trago pra vocês E eu vou cortar aqui E a gente volta com alguma coisa Valeu? Até daqui a pouco Até daqui a pouco Agora cheguei aqui na arena de StarCraft Tá rolando show de encerramento em outro lugar E tá passando aqui Mas eu vou virar pra vocês verem O tamanho que é Isso aqui, velho Deixa eu virar a câmera Parar de aparecer minha cara feia Vamos lá Olha isso aqui, cara É muito gigante, velho Espero que o Overwatch ano que vem Esteja assim Extremamente gigante Esse cara é uma figura Eu não tô no show, logicamente Vamos lá, então Vambora Partiu Vambora Tchau 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 So hold on to me and stand up You've got a reason to follow me So hold on to me and stand up You've got a reason to follow me Now hold on to me and stand up Watch it all fall down around you now Was it ever really worth it Having your king go crumble to the ground Because you never had the courage Stand up, stand up, stand up Stand up, stand up, stand up